Eu quero que ele realmente siga se abraçado por vocês. E eu tenho um recadinho pra você, meu amigo. Quando pensamos em te dar esse presente, a nossa ideia não foi fazer você se sentir a pessoa mais envergonhada daqui de Guarulhos. Nós queremos sim que você sinta-se a pessoa mais amada do universo. Uma pessoa que aprendemos a amar, respeitar, confiar e admirar. Afinal, um homem especial merece uma homenagem especial. E essa foi a forma que toda a nossa família encontrou pra te dar um presente que ficasse pra sempre, guardado em seu coração e na memória de todos. Amamos você incondicionalmente. E queremos o fundo do coração que vou sempre muito, muito feliz. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas aí, galera. Eu queria chamar aqui a minha amiga Tainá. Vem cá, Tainá, chega mais aqui. Não tava combinado, né? Então olha pra esse presente que a vida te deu. E fala o que vem do coração. Uma salva de palmas, pessoal. Muita coisa pra falar. Falar que eu amo muito ele. Que eu amo muito você. Que você me faz muito feliz. Isso é um pouco do carinho que eu sinto por você. E feliz aniversário. Pode bater palmas, que merece. Pode bater palmas, que merece. Uma salva de palmas do Marcelo. Eu vou pedir pra vocês ficarem juntinhos lá. Fica juntinho também, Tainá, pelo que tá sozinho. Muito bom. Queria que viesse alguém aqui representando a família agora. Pra desejar o feliz aniversário. Uma salva de palmas. Meu irmão, eu peço sempre pra Deus. Não só você, como toda minha família. Você sabe que a minha família, eu sempre peço a Deus. Que sempre ilumine, te dê tudo de bom. Te dê aquilo que você merece. Que você almeje. Que você conquiste. E que você seja muito feliz. Eu fico contente por você me considerar como alguém da família. Sim, sou sua irmã. Mas, sem meus defeitos, como qualquer uma irmã. Mas eu tenho como uma consideração por vocês quatro. Que são meus irmãos muito grandes. Então, eu te desejo tudo de bom. Toda a felicidade do mundo, meu irmão. Isso é de coração. Tá? Muitas felicidades pra você. Que Deus te abençoe muito. Não só hoje, como todos os dias da sua vida. Da sua irmã Márcia. Pode bater palma que merece. Vai lá e dá um abraço nesse Marcelão aí. Quando a gente quer chegar. Vou nunca partir pra poder te conquistar. Eu queria todo mundo bem juntinho do Marcelo de novo. Junta bem, galera. Todo mundo bem juntinho. Todo mundo bem juntinho. O que é o pato?